Deixa eu falar com esse cara que eu adoro aqui. Ele já tava todo feliz aqui. Tava todo feliz nos bastidores aqui. Zé Bento, meu mestre. Que alegria te ver. Como é que você tá? Tudo bem, e você? Que coisa boa. Que exemplo, né? Que legal ter você. Que coisa linda, né? A Ângela é uma coisa impressionante. Nossa, é impressionante. Três. Três, cara. Sem babá. Só com marido. Marido também merece um troféu, né? É verdade, porque nem todo marido é assim. Não, nem todo marido é assim. Mas tem que servir de exemplo, porque aí olha como ela tá feliz, bonita, não é? Não, muito legal, muito legal. Tá ótimo. E não parou de trabalhar. Trabalha e se destaca no trabalho. É uma coisa impressionante. Com três de uma vez. Com três de uma vez. E os três estão super bem aí. Por isso que a gente tem que deixar claro. Isso é o novo mundo. É desse jeito e é desse jeito que tem que ser mesmo. É isso aí. Meu amigo querido, doutor José Bento, essa fera. E aí? Ele sabe tudo. Eu adoro conversar com ele, porque ele sabe tudo. E ele é muito claro, muito didático. E a primeira pergunta que eu te faço é... Tem como definir o sexo do bebê? Quando o casal quer engravidar, ele pode definir o sexo do bebê. De três maneiras. Atenção, meus amigos. Primeira maneira é em casa. Quer dizer, através de umas regrinhas que nós vamos comentar aqui. Tá bom. A segunda maneira é fazendo uma centrifugação do esperma. O espermatozoide que carrega o gene feminino, ele é mais pesado. Ele fica embaixo, então, do tubo de ensaio. E o masculino fica sobrenadante. Então, qual que você quer? Quer menina? Então, o biólogo vai lá, aspira, então, esse conteúdo que fica embaixo. E aí coloca dentro do útero da mulher que está ovulando. Então, você tem como você saber exatamente o dia que a mulher está ovulando. Então, faz esse trabalho com o esperma do marido. E a gente tem aí uma chance de 85%, 90%. É muita coisa. Através da inseminação. Então, uma é em casa, a outra é inseminação. E a terceira? Vai. A terceira, através da fertilização in vitro. Tá. Na fertilização in vitro, existe um exame que nós fazemos uma biópsia do embrião. Tá. Isso no terceiro dia de desenvolvimento do embrião no laboratório. Perfeito. Faz-se essa biópsia para saber se o neném tem algum problema genético. Não para saber o sexo. Eu entendi. Para saber se tem algum problema genético. Que tipo de problema genético? Uma trisomia, por exemplo, do 21. Que é a ciúme de Down. A trisomia do 18. A trisomia do 13. E também vem o sexo daquele embrião. Doutor José Bento, tudo isso hoje com análise do embrião? Tudo isso com análise do embrião. Você tira uma célula do embriãozinho que tem oito células. E você tira uma célula, examina. E aí você coloca aquele... Quando a mulher tem indicação. Então, por exemplo, uma mulher que teve um antecedente de ciúme de Down. Uma mulher, por exemplo, que tem casos na família. Uma mulher que depois dos 35 anos de idade, você pode fazer então essa biópsia. E junto com essa biópsia, vem o sexo do neném. Então, a bióloga vai falar assim, olha, nós temos aqui desses embriões examinados. Nós temos todos os normais. São quatro normais. Tem dois meninos e uma menina. Duas meninas. E aí, qual que vocês querem colocar? Então, isso é possível. Isso é possível. Mas não para detectar o sexo. Eu entendi. Isso é importante. É para ver se o que é o que é o que é. Descobrir o sexo é uma consequência, na verdade. Exatamente. Perfeito. E em casa? Vamos lá. Em casa. Em casa que não custa nada. Que não custa nada. Que é o mais gostoso. Que é o mais divertido. Que é o mais divertido. Baseado nesse conceito. Tá. Não é um conceito meu. Isso é um dado científico. É um professor da Columbia University. Ele já morreu. Chama-se Laundrum Chendeles. Ele fez um livro. How to choose the sex of your baby. Como escolher o sexo do seu bebê. Exatamente. Perfeito. Você pode comprar nas livrarias nos Estados Unidos. Ah, que bacana. Que legal. Sem problema nenhum. Bom. Então, ele definiu o seguinte. Que o espermatozoide, então, masculino, ele é mais leve. Tá. E ele é mais rápido, por ser mais leve. Ah. O feminino é mais resistente. Ele é mais pesado, mas é mais resistente. Já começa aí, né? A diferenciação dos sexos. Elas são muito mais. Elas são mais fortes. Elas são muito mais fortes. Elas são mais fortes que a gente. É. Não tem jeito. Mas não tem jeito. Olha, isso é uma verdade. É um fato. Então, baseado nisso, se você tiver relação exatamente no dia da sua ovulação, tá ovulando. Olha lá, minha amiga. Presta atenção. Essa dica é muito legal. Então, você tá ovulando. Então, o seu óvulo já está na tubulterina. Tá esperando o espermatozoide. Quem vai chegar primeiro? O espermatozoide masculino. Tá. Porque ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Ele consegue chegar mais rápido. Qual é a chance disso dar certo? Chegar a 80% de chance. Não é 100%. 100% é só a fertilização. Mas isso é muita coisa, 80%. É muita coisa. Mas o segredo tá você saber exatamente o dia que você tá ovulando. Tá bom. Agora, tem outras regras também que a gente pode fazer. Como é que você faz esse espermatozoide? Como é que você sabe que ele tá chegando primeiro? Então, é baseado no conceito desse médico. Não, não. Mas o que você faz ali? O marido e a mulher pra ele chegar primeiro? Tem algumas dicasinhas que você pode facilitar a vida do espermatozoide. Então, menos resistente. Tá bom. Por exemplo, você sabe que dentro da vagina a mulher tem um pH vaginal muito ácido. 3,5, 4,5. Por quê? Pra cair ali bactéria e a bactéria morrer com essa acidez vaginal. Perfeito. Se o espermatozoide cair ali, ele também vai morrer. Então, você tem que facilitar a vida dele. Você tem que colocar, então, aquela seringa que o homem porta, essa seringa, que é o pênis. Põe essa seringa bem perto do colo do útero. Na relação sexual. E isso você consegue quando o homem fica por cima da mulher. Ah, tá. Naquela posição papai e mamãe, que todo mundo diz. Então, papai e mamãe é ideal pra qual sexo? Menino. Pra menino. Menino. Perfeito. Se você tem uma penetração com o homem por trás da mulher, ele fica longe. O pênis fica longe do colo do útero. E isso aumenta a chance de ser menina. Menina. Nossa. Tem uma outra dica do orgasmo. Vai. Essa é muito legal. Quando a mulher atinge o orgasmo, ela aumenta uma secreção, um muco, pra facilitar a entrada do espermatozoide. Então, se você quer ter menino, você tem que ter orgasmo antes da ejaculação. Meu amigo, você tem que se controlar. Exatamente. Exatamente. Então, a mulher tem que ter orgasmo e aí tem que ter a ejaculação, então facilita a entrada do espermatozoide. Aí você fala assim, bom, e pra ter menina? A menina primeiro tem que ter a ejaculação pra depois ter orgasmo, pra dificultar a vida do espermatozoide. Ah, entendi. Ou não ter orgasmo. Tá. Então, quer dizer, os pais de menina, coitada das mulheres, teoricamente, não ter orgasmo. Se ela quiser menina, ela tem que abrir mão desse momento ali, se for. Tem que fazer essa escolha. Bom, existe uma outra dica também, é você melhorar o pH vaginal. Você pode fazer... Você pode fazer alimentação, por exemplo? Alimentação. Alimentação é um ótimo exemplo. Quando você aumenta a ingestão calórica, você aumenta a quantidade de açúcar que você tem circulando no seu organismo. Tá. Dentro da vagina, na microbiota vaginal, existem uns bacilos, umas bactérias chamadas lactobacilos, que transformam esse glicogênio, que transformam esse açúcar em ácido lático. Então, o pH fica mais ácido. Se fica mais ácido, quem vai entrar é a menina. Quer ter menina? Tem que comer mais na época da ovulação. E mais doce? Mais doce e carboidrato. Mais doce, mais carboidrato? Pão, massa. Vem mais mulher? Vem mais mulher. Cara, isso é muito legal. Se você quer ter menino, então você tem que fazer uma dietinha. Então, uma dieta... Tipo proteína? ...calórica. Tipo proteína. Se a dieta da proteína vai ajudar mais menino. Gente... Você pode fazer uma ducha também. Uma ducha com bicarbonato. Se você fizer uma ducha com bicarbonato antes da relação sexual, então vai aumentar o pH. Vai facilitar a entrada do espermatozoide mais fraquinho, que é o masculino. Que é o masculino. Se você fizer uma duchinha com vinagre, diminui o pH. Vai facilitar a entrada do mais resistente. Menina. Então, ducha com vinagre, menina. Menina. Ducha com bicarbonato, menino. Menino. Gente, isso é sensacional. Então, alimentação. Alimentação. Ajuda bastante. Então, uma dieta hipercalórica. Hipercalórica. pH mais ácido. Menina. Menina. Baixa coloria, mais proteína, menos carbo. Exatamente. Menino. A ducha com vinagre. Com vinagre. pH bem ácido. Menina. Menina. Tá. Com o menino, com bicarbonato. Com bicarbonato. Antes da relação sexual. Antes da relação. Perfeito. Olha, tá muito bem aí. Essas duas dicas legais. E em relação à posição, papai e mamãe? Papai e mamãe. O pênis fica muito junto do colo do útero. Menino. Menino. Por trás, menina. Gente, vocês estão prestando atenção nisso? Tá vendo só? Olha que legal isso. Essas dicas são muito bacanas. E doutor, as pessoas sabem disso? As pessoas buscam essa informação? As pessoas te perguntam isso? Não, é impressionante. Às vezes, marcam consulta comigo só pra saber essas dicas. Mas o segredo não é só saber a dica. O segredo mesmo é você saber exatamente o dia que você está ovulando. E isso você pode ver com o seu médico. Faça o controle dessa ovulação com um ultrassom. Um ultrassom endovaginal. Ele vai te dizer exatamente o dia que você está ovulando. E aí você pode controlar. Você quer ter menina? Você tem que ter relação até dois dias antes da ovulação. Presta atenção. Mais uma dica. Vai lá de novo, doutor. Então, vamos lá. Menina. Tem que descobrir a ovulação direito. Ovulação. Então, por exemplo, você vai ovular no domingo. Então, hoje você está liberada pra ter relação. Amanhã já não tenha. Por que isso? Porque o espermatozóide masculino, ele vai chegar mais rápido na trompa. Mas ele não vai encontrar o óvulo. Ele chegou lá, falou, ué, cadê o óvulo? Não está aqui. E ele morre, porque ele não tem resistência. Mas a menina é mais devagar. Ela é mais forte. Ela vai devagarzinho, mas é mais forte. Chega lá e espera chegar o óvulo. Quando o óvulo chegar, pimba, menina. Nossa, porque ele resiste mais tempo. Exatamente. É isso aí. Isso é sensacional. Então, vamos lá. Então, descobriu o dia da ovulação. Até dois dias antes, menina. Até dois dias antes, menina. Até dois dias antes da ovulação. Tá bom. Aí ela quer ter menino. Ela quer ter menino. Ela vai no médico dela. O médico vai falar pelo ultrassom. Vai falar assim, olha, você está ovulando no domingo. Provavelmente você está ovulando. Aí ela começa a ter relação no domingo, segunda, terça, quarta. Aí pode ter seguidinha. Não tem problema nenhum. Tá. Mas o que não pode é ter antes. Ter antes, menina. Exatamente. Que bacana isso, doutor. Que bacana. Que bacana. E o mais legal é que as pessoas vão em busca disso. Isso daí realmente me surpreendeu. Porque a gente fica com aquele discurso. Ah, tanto faz. O importante é que venha com saúde. Mas a gente sempre tem uma preferenciazinha, não é? Ah, mas você vê. A Anja. A Anja tem três meninos. Nossa. Imagina, poxa vida, você poder orientá-la. Se ela quiser ter outro filho e quiser ter uma menina, você pode orientá-la de uma maneira, sabe? Em casa, tranquila. E o marido pode ajudar também, né? O marido pode pegar essa listinha que a gente deu e começar a seguir. Falar, olha, você tem que comer mais agora pra ter menina. Você tem que fazer a duchinha com vinagre. Na hora do orgasmo, segura aí, deixa eu já colar primeiro. Então, ele também ajuda. E falando super sério agora, minha amiga, meu amigo, isso vira uma brincadeira divertida também nesse momento, não é? Exato. Exatamente. O importante, na verdade, é que venha com saúde. É isso. Quer dizer, isso a gente sempre fala, é que venha com saúde, que venha feliz, que venha com muito amor. Mas, se tem uma regrinha que pode escolher, hoje mesmo eu falei que eu vim aqui, eu tava passando visita no hospital, falei que eu vim aqui e uma paciente minha, a Roberta, ela falou assim, ah, pode falar pra eles que dá certo, porque eu fiz e deu certo. Um beijo, Roberta. Feliz dia das mães. Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Doutor, a gente falou, antes das regras, a gente tava falando um pouquinho sobre a parte tecnológica, né? Dessa escolha do sexo. Isso hoje é tudo feito no Brasil? A gente tá com essa tecnologia pra fazer tudo isso aqui? Nossa, o Brasil é um dos países mais adiantados em termos de tratamento de fertilização. A gente, os resultados que a gente consegue nos laboratórios, nas clínicas de fertilidade que tem no Brasil, ah, chega a 60%, 50%, 60%, dependendo da idade da mãe. Dependendo da qualidade do óbvio, chega a 60%. Então, são resultados fantásticos. O Brasil tá muito bem nesse ponto. É inacreditável. É uma alegria, porque não existe maior prazer pro médico você receber um casal que tem dificuldade pra engravidar, que tá sofrendo. Eles não pensam mais em nada, só pensam na gestação. E você conseguir dar esse filho, fazer com que ela engravide, olha Celso, é sentir uma alegria, um poder, uma coisa assim tão gostosa. Como médico, eu acho que não tem sensação melhor no mundo. Eu acredito, porque eu vi a sua carinha ali nos bastidores. Quando ela começou a falar ali, quando ela começou a contar, a Ângela começou a contar a história dela, eu vi teu olho brilhando ali de felicidade. Não, a Ângela, quando vai no consultório, a gente fica conversando, conversando, ela contando o dia a dia dela, com os três filhos, e eu acho fantástico. É uma coisa, é muito gratificante. É um presente. E teu conhecimento é um presente pros nossos telespectadores também. Como é que o pessoal te acha na internet, Zé Bento? Como é que tá? Vai lá. Doutor José Bento, é só colocar lá. Só colocar, tá tudo lá. É, figurinha carimbada, viu, Celso? No Instagram, no Facebook, ele tá... Não dá, não dá pra esconder mais agora, viu? É porque ele é sensacional, você tem conhecimento muito bom e você divide com muita tranquilidade, com muita didática. Isso é muito especial, as pessoas precisam disso. Muito obrigado, Celso. Que alegria te receber, meu irmão. É um prazer. Obrigado. Muito obrigado, viu, convite. Muito obrigado. Prazer, e feliz dia das mães. Feliz dia das mães, Zé Bento, pra todos nós. Ó, a casa é sua, quando você quiser, vem contar umas histórias pra gente aqui. Muito bem, vem sim. Alegria te receber, sempre. Fazer um... Tá bom, tá bom, tá bom. E até o próximo vídeo. Tag. Tchau, tchau. StaffordAquítico. Obrigado.